Eu sou o Leandro Vianna e a gente tá na reta final de Fundação. O sétimo episódio traz de volta o protagonismo de Salvor Harding. Ela andava meio sumida, mas teve a chance de brilhar aqui. Claro que tem todas as tretas envolvendo o Império e a Fundação. As peças de xadrez estão se movendo. E pra mim, Fundação, sim, é uma das melhores ficções científicas da atualidade. E sem enrolação, pessoal, aumenta o volume, que depois da vinheta eu vou te contar aí todos os detalhes desse episódio 7 da segunda temporada de Fundação. Vamos começar o vídeo pela parte de Robert Mellon. Ele fez uma oferta tentadora aos navegadores. Meio que criou um conflito interno. Ele tinha a informação que os navegadores eram obrigados a entregar 10% dos seus filhos descendentes ao Império em troca de um micronutriente chamado Opelesc, que eles necessitam, sim, pra sobreviver. Até então, o Império tinha um monopólio desse produto aí e os navegadores só podiam concordar com essas condições opressivas. E a proposta do Robert Mellon é que a Fundação é capaz de produzir o opelex sintético, o genérico ali, e eles forneceriam de graça. Bastava que eles concordassem em ficar ao lado da Fundação nessa guerra. E ainda não precisariam entregar nenhum filho pro Império. Pra mim, era óbvio, assim, que os navegadores aceitariam essa proposta. Imagina tu nunca mais se separar dos filhos. Mas, pra minha surpresa, acho que pra de vocês também, eles entregaram o Robert Mellon pro general Bell Riosi. Porque, realmente, ali os navegadores estão sabendo agora da existência da Fundação. Não tem conhecimento do poder bélico e que eles também têm muito medo da retaliação do Império. Eu ainda acredito que Harry Seldon já sabia, sim, que eles iriam negar. É tudo um plano esquematizado, que se conecta também com o Polly e com o Irmão Constantes. Mas, calma, calma, eu já chego lá. E o Seldon escolheu o Robert Mellon porque, talvez, ele era o único capaz de fugir daquela situação. Pra mim, a segunda surpresa ali foi quando ele liberou o Garra de Bispo, justamente pro Império não colocar a mão nessa tecnologia do salto da Fundação, que é muito, mas muito mais avançada. Então, anota aí, ó, tudo isso faz parte do plano de Harry Seldon. E eu não descartaria ainda a possibilidade que os navegadores tenham facilitado essa fuga aí pra, num futuro muito próximo, se unirem à Fundação. Eles mesmos disseram que escanearam a nave e não falaram ali sobre o animal de estimação do Robert Mellon e também soltaram as algemas dele enquanto estavam entregando pro Bell Riosi. Então, eu acho isso, pessoal, muito suspeito. Enquanto isso, no julgamento, o Paul dá um show tentando vender a paz, fazer uma aliança com o Império, só que ele não sabia que esse não é o plano de Harry Seldon. Em um momento que, acredito, tenha chocado a todos, e muito mal explicado, né, a versão digitalizada do Seldon tinha aparecido nesse momento só porque ele deu um beijinho ali no Irmão Constante. Sério que ele escondeu um pedaço, assim, da sua consciência desse jeito? O cofre é algo muito mega poderoso, sabe? Eu me pergunto o que mais ele pode fazer, tá ligado? Mas o Seldon, ele tá ali pra informar as consequências de não assinar esse tratado de paz. Que a derrota do Império é certa. Por isso que eu digo que tudo fazia parte, assim, do plano, que os navegadores recusassem a parceria com o Robert Mellon. O Seldon usou isso como isca pro ego inflado do Irmão Dia cometer esse erro de enviar a nave lá do general Barry Ouse pra fundação. E isso vai parecer que o Império tá dando o primeiro passo na guerra. E claro, eu acho que é algo que sim, pode unir outros planetas que fiquem ao lado da fundação. E o plano de vingança de Harry Seldon contra o Império continua em prática. E um dos melhores momentos pra mim foi a ironia do roteiro de quando o Irmão Dia, ele comenta ali sobre o Harry Seldon, ele deixar o homem mais velho no escuro, no caso o Poli ali, e usar o corpo de uma menina, no caso a Constante. Só que o Dia, ele faz a mesma coisa com o Crepúsculo, com a Demerzel e a Saref. Essa fala serve pra ele mesmo. E tem uma jogadinha de câmera que mostra isso. É sensacional. Voltem nessa cena, por favor. E claro, a gente tem a informação ali, a confirmação do porquê o Irmão Dia quer acabar com a dinastia genética. Pois ele estudou ali a psico-história do Seldon e ele quer escapar desse destino do colapso, né? Encerrando então os clones como o Seldon original havia pedido há muitos, muitos anos atrás. E se casar com a Saref, a rainha de Dominion, faz sentido porque acaba com a tal profecia matemática ali e também fortalece o Império. Bom, pessoal, se vocês chegaram até aqui, não custa nada. Dá um like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho pra ajudar o Nerdiverso. E eu já quero também fazer um convite pra vocês pra participarem do clube de assinaturas do Nerdiverso. Nós temos aqui três níveis diferentes, onde vocês, claro, além de ajudar a gente a manter a qualidade dos vídeos, do podcast, vão poder participar de um grupo exclusivo com os integrantes, vão poder também votar em assuntos dos próximos podcasts. E, claro, tem lá vários sorteios mensais pra vocês participarem de lives no Instagram, de itens exclusivos e também do podcast aqui do Nerdiverso. O nome de quem faz parte do clube sempre aparece aqui do ladinho. Então, muito obrigado de coração a todos vocês aí que estão participando. E eu vou deixar os links na descrição desse vídeo aí pra quem quiser participar também. Então, pessoal, vem fazer parte do clube aí. E eu só me esqueci de comentar antes ali sobre o Bell Riosi. O marido dele propôs, assim, que esse era o momento ideal pra se rebelar contra o Império. Mas o Bell disse que tava com medo, pois qualquer jogada errada aí era o Glawen que seria a pessoa a pagar por isso. Então eu acredito que quando o Bell Riosi perceber o poder da fundação, ele vai dar ali um checkmate e se voltar contra o Império. E voltando agora pra parte inicial desse episódio, eu pensava que a Sarif ia guardar a informação ali sobre a Demerzel ser um androide por mais tempo, mas não. Ela tentou jogar na cara ali da nossa Demerzelzinha essa informação e a gente descobre, então, que Demerzel não tá mais sujeito às três leis. Talvez foi o Cleon I que reprogramou ela. Não sei de onde ele teria tirado, assim, o conhecimento de robótica. Isso eu deixo aí pros roteiristas, é problema deles se resolverem. E faz sentido também que a dinastia genética, na minha percepção, tenha sido ideia de Demerzel. Desse jeito, essa reprogramação faz ela ser leal a um homem. E se ela fosse forçada a ser fiel ao Império, passariam diversas pessoas por lá. E colocar sempre ali um Cleon, chamar essa pessoa de Império, facilitaria demais pra redefinir, assim, essa tal programação. Pra curiosidade de vocês, caso não saibam quais são as três leis da robótica, aí, impostas por Asimov, elas são ali. A primeira é que um robô não pode ferir um ser humano, ou permitir que um humano ali sofra dano. Número dois, um robô deve obedecer as ordens dadas por um ser humano, desde que não conflite ali com a primeira lei. E a número três, é que um robô deve proteger a sua própria existência, desde que não conflita com a lei 1 e a 2. A Demerzel deixou claro que matou ali a família da Sarf, então, ela deve ter sido reprogramada pra lei 0, onde um robô não pode prejudicar a humanidade, ou permitir que ela sofra dano. E daí, meus amigos, aqui é a Revolta das Máquinas, onde a Demerzel, ela pode fazer tudo, assim, no seu ponto de vista, pra salvar a humanidade. Ela pode muito bem, assim, talvez, até matar um Cleon, como a gente já viu na temporada passada. E eu continuo falando a minha teoria que Demerzel é responsável por manipular Harry Seldon desde o começo. Vejam aí o vídeo passado, que eu explico isso melhor lá. Voltando agora pra consulta mais bizarra de um ginecologista que eu já vi, tem uma galera na sala ali, e a gente descobre que o útero da Sarf agora é propriedade do Império. A rainha tentou de novo diminuir ali a nossa Demerzel na frente de todos, e não tem como não gostar da Androide ali, porque nessa hora, ela confirma que ordenou a morte de toda a família da Sarf. Mas bem feito também. E aqui, eu quero dizer que faltou algumas aulinhas de atuação pra atriz que faz a Sarf, porque, pelo amor de Deus, que choro mais feio, o pessoal devia estar com muita pressa, assim, pra deixar essa cena passar. Mas depois que a Sarf se encontra com o irmão Dia, tem ali a revelação sobre a morte da família dela, depois disso, ela tem um encontro com o Alvorada, o maior talarico da galáxia. Aqui a cena é muito brega, muito clichê. Desde o primeiro episódio, na primeira encarada, era certo que os dois seriam caso, e ela quer dar um golpe ali no irmão Dia, quer que o filho seja do Alvorada. Como ela mesmo disse, é um golpe sem derramamento de sangue, é um jeito de substituir o dia por completo, assim, e criar uma nova dinastia com o Alvorada. Claro que é um plano a longo prazo, mas é um jeito de matar, aqui, entre aspas, a família do dia. E se vingar, talvez, na mesma moeda ali. Eu só não quero saber como é que funciona aquela ferramenta ali que vai reverter a esterilidade do Alvorada. Eu acho que o médico mentiu, e aquilo, sim, vai doer demais. E o último arco, nós voltamos pro planeta Ignis, pros mentálicos, e pra Salvor Harden, que tá inquieta ali com a perfeição desse lugar, e também com o Harry Seldon indo embora com a nave. Nós ali também vimos a Gale, que virou um tipo de Jedi, agora ela tem a força, né? Jogou a coitada da filha pra longe. A telecinese dela ficou muito forte de um dia pro outro, depois do encontro com a Terlin. Eu gosto que o episódio trouxe de volta, assim, aquela Salvor Harden inteligente da primeira temporada. Eu só achei muito estranho ali que os mentálicos, eles levam uma vida no estilo hippie, e daí tem um barquinho bem simples, mas que tem GPS histórico de localização. Ah, só uma coisa, antes de continuar, vocês viram ali que uma hora a Gale se levantou, começou a fazer um discurso ali, parece toda envolvida com a causa dos mentálicos. Eu acredito, eu acho que ela tá manipulando sutilmente a Terlin pra ganhar confiança. Ela até falou uma hora pra Salvor pra ir com calma ali. Eu não posso acreditar que a Gale seja tão burra assim, a ponto de confiar cegamente. E voltando pra Salvor Harden, ela é intuitiva o bastante pra saber que aquele barco lá escondia um segredo, chegou até onde o corpo de Harry Seldon tava acorrentado, e ela não conseguiu ali nem processar o raciocínio direito vendo aquela situação que a Terlin surgiu do nada e aplicou ali o poder da Força Jedi pra apagar a Salvor Harden. Pra mim é óbvio que ela tá viva, eu ainda acredito que Harry Seldon de alguma forma não esteja morto, tá, pessoal? Mas o que eu queria dizer é que vocês viram que um dos caras ali da seita, ele tava meio derramando uma lágrima. E eu achei isso aí muito bizarro, sinistro. Talvez ele não esteja no seu controle total do corpo, da mente. Me lembrou na hora, assim, uma vibração muito filme corra, sabe? Aliás, se não assistiram o filme, obrigação, depois esse vídeo vai dar play nele. E agora uma teoria, tá, pessoal? Eu acho muito difícil, mas imagina esse maluco da lágrima. E se ele for a Gale disfarçada com o poder de se transformar em outra pessoa? Cara, eu não duvido de mais nada de fundação. A Telen ali até falou que às vezes é necessário uma mortezinha, né? E o jeito que ela mexeu o dedinho ali, pessoal, pô, lembrou demais o Irmão Dia. E agora, as apostas estão abertas. Deixem nos comentários, porque depois de dois episódios, quem será a próxima pessoa que vai morrer nessa piscina natural aí? Ou no próximo episódio, ou até o final da temporada. Pra mim, é certo que Telen vai morrer ali nessa piscininha aí. Agora, só faltam três episódios, meus amigos. Comentem se gostaram desse episódio em específico, as teorias de vocês. Se concordam com o que eu falei aqui, tá? A gente se encontra, claro, no próximo vídeo aqui no Nerdverso. Ouça nosso podcast aí. É isso aí, gurizada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.